Olha, hoje aqui, a reabertura do Congresso Nacional mostrou claramente que o Judiciário está muito mais forte e muito mais respeitado do que o Congresso Nacional. A reabertura dos trabalhos do Supremo, estavam ali todos os presidentes de poderes. Hoje, na abertura, eu cheguei de lá, antes de iniciar aqui, estavam lá presidentes, né, natural da Câmara e Senado e do Supremo Tribunal Federal. A Procuradora-Geral Raquel Doge foi, mas o presidente não foi. Michel Temer mandou Eliseu Padilha para a representação. E nessa abertura, a gente vê ali, Felipe, claramente que querem roubar a pauta do Jair Bolsonaro. Descobriram, através daquelas pesquisas insistentes, de que a segurança pública vai valer muito. Só se fala em segurança pública no Congresso Nacional hoje, né, todo mundo de segurança pública, vamos votar segurança pública, segurança pública, inclusive a prioridade do presidente Eunício. Sobre isso que o Zé Maria falou de segurança pública, estou alertando há anos, a gente trata desse assunto há anos, dando a ele toda a importância, porque o maior problema do Brasil, de fato, é a criminalidade, mas eu acho muito emblemático que esses políticos, como disse o Zé Maria, demorem tanto para saber disso, para se dar conta da importância que isso tem para o cidadão comum. É sinal de que eles estão encastelados lá em Brasília, com escolta, com segurança, e eles não sabem o que é para as famílias, no dia a dia, sair de casa, preocupação com que os pais ficam em relação aos seus filhos, com que o trabalhador vai de ônibus de um lugar longe para o seu trabalho e volta de noite. Algumas regiões têm toque de recolher. Eu vou lá para o Rio de Janeiro, todo mundo é preocupado com a segurança. Todo mundo fala em mesa de bar, todas as famílias, quando conversam, contam relatos de assalto, de quem conheceu e tal. Isso é debate diário na vida da população brasileira. E eu até critiquei aqui o Geraldo Alckmin, que deu uma entrevista para o programa 3 em 1, o Carlos André Aza perguntou de segurança pública, falou que era a pauta do Bolsonaro, que ele estava voando sozinho nessa pauta, e perguntou, e aí, Geraldo Alckmin, como é que o senhor vai confrontar o Bolsonaro nesse tema? E aí o Alckmin passou dois minutos dizendo que acha que a prioridade é emprego e renda. Emprego e renda. Renda e emprego. Falou um tempão disso, aí depois falou, não, mas a segurança pública é relevante e tal. E aí falou da segurança pública, mas não é a prioridade. Aí uma semana depois, ou umas semanas depois, saiu uma pesquisa encomendada pelos tucanos, essas pesquisas que eles fazem, como o Zé Maria sabe bem, internas ali, e o resultado foi que a prioridade da população é a segurança pública. Aí ele começou a ajustar o discurso a respeito. Eu estou entendendo porque no evento da Veja, que já faz um tempo que foi realizado, ele anunciou a criação do Ministério da Segurança Pública, que... O governo tem, aliás, está descartando isso. Não, estou discutindo se o Ministério é importante ou não, mas mostra a preocupação do cara com o tema, pelo menos. Não sei por que se recuo de não falar de segurança. Eu encontro cada vez mais pessoas que dizem o seguinte, vão para o Rio, a trabalho, não bate e volta, não ficam, não dormem lá, e descem no Santos Dumont, não vão até o aeroporto do Galeão para não se arriscar na passagem pela linha vermelha. Aí fica difícil, se você não atrai, se você provoca esse tipo de insegurança nos brasileiros habituados a ir ao Rio, imagina um turista, não? Pois é, a linha vermelha que dá acesso ali também, se você for até o final, chega até a Zona Sul, tem a linha amarela para você ir para baixo da Zona Norte, ir para a Barra da Tijuca também. E nessa semana mesmo, uma semana no máximo, não me lembro agora o dia, teve tiroteio lá na linha amarela. A gente viu as imagens na televisão, mães protegendo suas filhas fora do carro, se escondendo atrás do carro, então essa é a realidade, não só no Rio de Janeiro, mas em várias outras cidades, inclusive no Nordeste, que tem uma taxa de homicídio muito elevada. Mas o pessoal em Brasília está comendo barriga, como se diz. E não é que o Bolsonaro tenha... O Bolsonaro vai ter que apresentar projetos nessa área também, mas como ele teve sempre um discurso de defesa do policial, contra o bandido, contra essa complacência que existe com o bandido, principalmente em vários setores da esquerda, ele acaba voando sozinho. Na hora da campanha vai precisar ser confrontado e mostrar o plano. Ele vai ter também que entrar em outras áreas, onde essa, por exemplo, do Alckmin, ele deve explorar o emprego e renda e tal, porque São Paulo foi um dos poucos estados que saiu ileso dessa crise, praticamente ileso. Um dos estados que não tem problema e não precisa da ajuda federal. Exatamente, ele tem que mostrar a experiência administrativa, a experiência como governador de São Paulo, mostrar os índices da criminalidade em São Paulo durante o governo dele, para ver se ele consegue convencer a população. Que ali são bons. Normalmente São Paulo é uma das cidades menos inseguras do Brasil. Exatamente. Está tendo muito roubo de celular aqui na Paulista, mas não é a taxa de homicídio, eu acho que ele pode falar disso com propriedade, pelo menos... Tem muita passeata de gente suspeita aqui na Paulista também. É, os garfões dos restaurantes aqui embaixo da Jovem Porta, pô, fala lá no rádio, está tendo a gente ver, se você sentar aqui, você vê três assaltos por dia aqui de celular, mas é bote, é pivete, passando de bicicleta e pegando celular. Mas, obviamente, em relação a vários outros estados, São Paulo vence nessa questão de combate à criminalidade. Você quer fazer um complemento aí, Zé Maria? Diga lá. Eu quero sim, Felipe. Mais do que esses roubos, eles são muito importantes, aquela história de percepção, mas o que as pessoas que pensam segurança aqui estão impressionadas é com a organização do crime, que agora se transformou num crime organizado, e a desorganização das polícias. Quando eu disse aqui que o TSE tem um banco de dados superior à Polícia Federal, superior às polícias, ninguém fica assustado. Eu acho que devia ficar muito assustado. Quer dizer, uma pessoa está num crime organizado aqui, vai para outro estado e não se tem notícia. Quer dizer, não há integração do banco de dados entre as polícias estaduais. Então, isso já chegou na Polícia Federal. Existem diretores da Polícia Federal impressionados com a organização que se chegou, o crime dominando cadeias. Tem cadeias inteiras dominadas por setores e por facções. E são várias, tem duas principais, mas é isso que está assustando. Então, a ideia aqui é de que qualquer trabalho em segurança pública tem que passar pela desorganização do crime. Então, a ideia aqui é de que eu vou passar pela desorganização do crime. Obrigado.